Já conhece o Marcalete Perfurador à Bateria da Titanium? Indicado para perfurações em obras e uso doméstico, ele é equipado com mandril SDS Plus e bateria de 21 volts. Seu mandril garante manuseio seguro e preciso, enquanto a velocidade variável oferece versatilidade e eficiência, adaptando-se às suas necessidades. Clique no CAD e garanta o seu!